Neste vídeo vou mostrar para vocês como desligar o smartwatch Halo RS5. Você segura aqui no botão para travar ou destravar por alguns segundos até ele aparecer esta mensagem perguntando se você quer desligar. Aí você seleciona para desligar. Ou você pode vir aqui em configurações, você arrasta de cima para baixo aqui na tela inicial, depois seleciona a opção de configurações e aqui você seleciona a opção sistema e depois você seleciona a opção desligar. Ele vai perguntar se você quer desligar, você seleciona essa opção e pronto, ele vai desligar o smartwatch. Ele já desligou o smartwatch e é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.